Ah, Gustavo, eu quero desenhar melhor, Gustavo, você gravou um vídeo ensinando como desenhar sem curso, mas eu quero mais vídeo, eu quero mais, eu tô sedento de sabedoria, Gustavo, me passe a sabedoria, eu te passo, Gustavo, eu te passo, meu cara, eu te passo, vem comigo que é sucesso, eu sou o Gustavo Domingos, você está no canal Café Criativo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como desenhar melhor, ah, Gustavo, é sucesso, aí eu gostei, aí eu gostei, então já prepara aqui, seu café e vem comigo aprender isso aí de forma simples e fácil, um videozinho simples e rápido, muito da hora, vamos lá que eu já estou enrolando, então, vamos lá, como desenhar melhor, primeiramente você vai observar outros artistas, ah, Gustavo, por que isso, por que isso, porque você tem que observar quem já está fazendo direito, principalmente tem que observar quem está fazendo bem feito, aí você vai tentar copiá-los, ah, Gustavo, mas copiá-los, sim, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre copia e seja autêntico, esse vídeo vai te dar um norte maior sobre essa ideia de copiar, a partir de que você começou a observar as artistas, você observou, aprendeu qual que é o estilo que você gosta, você vai tentar fazer o mesmo, você vai, ah, Gustavo, como assim fazer o mesmo, Gustavo? Você vai tentar copiá-los, ah, Gustavo, aqui eu já estou partindo do pressuposto de que você já sabe desenhar, você já sabe o básico, para você conseguir copiá-lo, se você não sabe o básico ainda, eu vou te ensinar o básico, então, se inscreva aí no canal e ative as notificações que eu vou bolar um jeito aí de te ensinar de forma bem simples, porque eu vejo os caras ensinando aí, é mó rolê, então, vou te ensinar de forma bem simplesinha, que se você acompanha aqui no canal, você sabe que nós aqui é desenrolar, então, é isso aí, é, observe os exercícios e tente copiar esses desenhos, ah, Gustavo, vou tentar copiar, sim, meu caro, você vai tentar copiar esses desenhos, ah, Gustavo, mas aí não é plágio? Não, meu caro, você não é tão bom assim para fazer um plágio, é diferente, plágio é quando você copia literalmente igualzinho e revende, aí é crime, não faça isso, aqui estamos falando de você copiar o desenho da pessoa para você aprender, isso daí é como se fosse uma releitura, mas eu estou falando literalmente para você tentar copiar fielmente, ah, Gustavo, você está me ensinando a ser um plagiador? Não, meu caro, fique calmo, não me critica ainda, calma aí, que eu vou te ensinar, vou te explicar, aqui, eu estou falando para você tentar copiar o cara, você não vai conseguir, porque você é iniciante, mas você vai tentar, quando você tenta imitar ele totalmente, você vai aprender, quanto mais você tenta copiar quem já está bom, mais você vai ficando bom, você não vai conseguir fazer coisas inovadoras, coisas novas de iniciante, porque você não sabe, você não aprendeu ainda, você vai aprender copiando, todo mundo aprende assim, o pessoal que fala, ah, não, no começo eu já estava fazendo meus próprios desenhos, é mentira, é mentira, ninguém começa fazendo as suas próprias coisas, uma criança não começa correndo, ela começa tentando engatear, ela começa tentando imitar outras pessoas, ela não começa criando novas palavras, ela não começa inventando uma nova coisa, ela começa tentando copiar, é assim que você vai ser no desenho, é assim que é, entendeu? Então, comece tentar copiar, você vai copiar, e a partir do momento que você começar a conseguir fazer um desenho bem parecido, aí que você precisa parar de tentar copiar, aí você vai partir para uma nova etapa, ah, Gustavo, que etapa é essa? Aí eu gostei, eu gostei, nova etapa, nova etapa, aí eu gostei, que etapa é essa? É tentar desenhar a partir de fotografias, tira uma fotografia da sua caneca, tira uma fotografia do seu boneco e vai tentando desenhar, aí você vai partir para um outro nível, um outro nível, aí sim você vai começar a criar seus próprios desenhos, aí sim você vai começar a evoluir, pega uma fotografia de um passarinho, desenho, pega uma fotografia de um pássaro, pega uma fotografia de um peixe e vai tentando desenhar isso, vai tentando desenhar isso. É por isso que é importante a primeira etapa de você copiar novos desenhos, porque não tem como você desenhar um peixe assim se você nunca viu como outra pessoa desenha. Agora, se você já copiou um desenho de uma pessoa, de um desenho de outra pessoa que foi esse aqui, você sabe como fazer. Então, quando você pegar a foto de um peixe real, você vai saber como representar assim. Quando você pegar a foto de um, de um, eu esqueci o nome disso aí, real, você vai saber como representar isso aqui. Por quê? Porque você já viu outros artistas fazendo, então você já sabe como fazer, entendeu? Por isso que eu falo que é importante quando você está começando, você tentar copiar outros artistas, tentar plagiar eles. Plagiar. Plagiar é uma palavra feia, mas você tentar copiá-los. Quando você vai tentando copiar, quando você conseguir realmente copiar bem parecido com o do cara, você vai ver que você já está bom no desenho, você já sabe desenhar. Agora, o que você precisa fazer é aprender a desenhar sozinho, sem olhar a referência de outro desenho. Aí sim, você vai partir para um outro nível. Então, é passo por passo, meus caros. Aí depois que você começou a aprender, conseguiu aprender a desenhar com fotografias, tirando foto de um negócio e desenhando, aí você vai partir para um outro nível. Ah, Gustavo, aí eu gostei, aí eu gostei. Aí você já vai estar bom no desenho. Esse outro nível aí é desenho de observação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse desenho, sobre esse tipo de desenho. O que é o que? É você pegar um objeto, colocar na sua frente e tentar desenhar. Aí você vai partir para um outro nível. Porque nos níveis anteriores, você estava acostumado a desenhar objetos em 2D. Objetos ali, ó, chapados na sua tela. Chapados na sua tela de computador, na sua tela de celular. Sua visão não estava tão acostumada a coisas em 3D. Quando você começa a fazer desenho de observação, você vai estar se elevando a outro nível. Sua visão vai estar começando a aprender a captar coisas em 3D. Aí você chegou no outro nível. Aí sim você está bom para criar seus próprios desenhos. Aí sim você bate no peito e fala, autoria minha, entendeu? Porque aí você já vai estar bom. Aí você já vai poder ir para um parque, ir para um não sei aonde e desenhar o que você quiser ali. Porque você já vai estar bom. Mas isso daí requer prática. Isso daí requer esforço. E aqui no canal eu vou te ensinar cada passo para fazer isso aqui. Não vou me aprofundar muito nesses detalhes, nesse vídeo. Porque vai ficar muito longo, já está longo. Quase 7 minutos, meu Deus do céu. Então é isso aí. Esse daí foi as nossas dicas de hoje. Você quer que eu me aprofunde em alguma delas? Comente aí, comente aí. Eu vou me aprofundar. Tem uma playlist só sobre isso aí que eu estou criando, sobre como desenhar melhor. Vai lá que é sucesso. Cada vídeo se complementa. Pode parecer que não, pode parecer assuntos diferentes. Mas literalmente, cada vídeo se complementa. Eu faço nesse intuito. Cada vídeo se complementa. Porque não teria como eu passar tudo o que eu sei, tudo o que eu já aprendi na minha vida aí, num vídeo só. Então vai lá que é sucesso. Cada vídeo se complementa. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, que o vídeo já ficou longo. É isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu sou o Gustavo Domingos. Você está no canal do Café Criativo. Tome um café e crinhar de quando precisa das suas artes, meu cara. Então é isso aí. Espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixe o like, compartilhe com os amigos. É isso aí. Fique com Deus. Beijinho no sovaco e até o próximo vídeo, meus caras. Fique com Deus e beijo no sovaco. Tome um café também. Tome um café, bom café, bom café, bom. Só sucesso.